Número 4 A que distância devem estar as mãos de uma pessoa para que estejam separadas por 1,0 nanosegundo luz a distância que a luz percorre em 1 nanosegundo então vamos imaginar que aqui é a mão esquerda da pessoa vamos fazer aqui, essa aqui é a mão da pessoa essa aqui é a mão esquerda e essa aqui é a mão direita dela e aí eu quero saber que distância é essa daqui esse Δx aqui quero saber qual é esse Δx que seja equivalente a 1 nanosegundo luz aqui muita gente confunde ano-luz porque se fala ano, você pensa deve ser unidade de tempo, mas não é tanto ano-luz quanto segundo luz nanosegundo luz é uma distância de comprimento e até diz aqui para a gente a distância que a luz percorre em 1 nanosegundo ou seja, tudo que eu tenho que saber é qual é a distância que a luz percorre em 1 nanosegundo que vai ser esse Δx aqui que é a distância entre as mãos aí a gente volta lá para a física 1 e aí vamos lembrar que V é igual a Δx por Δt voltando para a física 1 no nosso problema aqui a velocidade é a velocidade da luz então o valor de V vai ser igual a C e esse tempo aqui esse tempo vai ser 1 nanosegundo ou seja, 1 vezes 10 na menos 9 segundos e eu quero descobrir o Δx então ficou fácil é só isolar o Δx Δx vai ser igual a V vezes o Δt e aí no nosso caso esse aqui vai ser C vezes o Δt o C é a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e o tempo nesse exercício específico é 1 vezes 10 na menos 9 segundos aí é só você fazer essa continha aqui ela vai te dar para a gente vai dar para a gente 0,3 metros né dá até para fazer de cabeça a conta aqui então essa aqui já é a resposta do número 4 3 vezes 10 na 9 segundos 3 vezes 10 na 9 segundos 4 vezes 10 na 9 segundos